Música Celebrar, estar aqui, deixa o mal sair e vem sambar, celebrar, estar aqui, deixa o mal sair e vem sambar. Falha, arrasta a sandália e faz remexer, beira, levanta a poeira até o amanhecer, samba, lançando no samba e nessa corda bamba até entortar, entra na roda sem moda e vem se acabar, entra na roda sem moda e vem se acabar. Celebrar, estar aqui, deixa o mal sair e vem sambar. Celebrar, estar aqui, deixa o mal sair e vem sambar. Celebrar, estar aqui, deixa o mal sair e vem sambar. Celebrar, estar aqui, deixa o mal sair e vem sambar. Música 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 Música